Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje, para comentar um aspecto importante, as pessoas comentam e perguntam para a gente, mas será que eu devo treinar em jejum? Bom, primeiro, o que seria o jejum? Jejum, se você ficar sem comer 5, 6 horas, já é um jejum. Mas quando a gente fala em jejum, realmente, aquele de 12, 14 horas, por exemplo, quando você realiza um exame de sangue no dia seguinte, você tem que ficar pelo menos 12 horas sem ingerir alimento nenhum, tudo bem? Mas geralmente as pessoas ficam até 5, 6 horas sem ingerir alimento nenhum e vai lá para treinar na academia, aeróbio ou resistido. E seu ideal? Não, vai ter um prejuízo aí no seu rendimento. Ah, mas eu quero metabolizar mais gordura, eu já vou comentar nesse vídeo aí de uma maneira bem objetiva. Bom, se você ficar sempre 12, 14 horas sem comer, sem ingerir alimento nenhum e for treinar, vai começar a ter perda de massa magra, isso é mais que comprovado. Seu estoque de carboidrato, de glicogênio no corpo vai estar reduzido, isso você vai ter prejuízo aí no seu desempenho e vai perder massa magra. Como o músculo pesa, você vai perder peso na balança, mas está perdendo músculo. Então se você ficar 5, 6 horas sem comer, é um jejum? É, mas não é aquele jejum que vai perder tanta massa magra. Mas é o ideal? Não, o ideal sempre é que você pelo menos ingire algum alimento antes de fazer atividade física. Por exemplo, de manhã, não precisa ingerir o carboidrato, mas vamos ingerir uma proteína. Por exemplo, um ovo, um omelete, por exemplo, uma gordura saudável, um abacate, amendoim, nozes, castanhas, por exemplo. Mas nem que seja um ovo frito, um omelete. Você não precisa ingerir o carboidrato de manhã. Você não vai ingerir o carboidrato, ingere proteína, um pouco de gordura saudável e vai treinar. Você não vai ter um grande estímulo para a insulina e aí você não vai ter esse prejuízo aí na lipólise, no treino. E aí você ainda, além disso, de não estimular tanto a insulina, você vai manter o GH, o hormônio de crescimento, elevado. Isso vai potencializar a síntese proteica, inclusive. E terminando o treinamento, o que você faz? Vai ingerir o carboidrato? Não necessariamente. Você vai ingerir algum alimento? Sim. A proteína e a gordura saudável. Mas, Nilson, e o carboidrato que eu perdi no treino, mesmo num treino intenso? Sim, o próprio lactato, o ácido plástico que você produziu, na recuperação ativa, ele passa pelo fígado, vira piruvato, vira glicose e recompõe o seu glicogênio que você perdeu no treino. Tudo bem? Essa foi a dica aí de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.